E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo que vai fazer Bem, bem, eu descarreguei, tá? É com esse flow, ó Você vem rimar, só que cada fã não sabe que você errou Dereck, teve uma que a gente foi de dupla, então com essa semelha E eu tive que ir no terceiro, não pode vencer e tu jude-se a ele Se o seu tempo a galera é tão fraca, que ela me lembra um crocodilo Por esse motivo eu te adesilo, saco de pancada e um saco de vacilo Que nunca consegue fazer nada, e por isso, mano, eu assimilo Sua rima é tipo ultrapassada, como se você fosse dar um quilo Tá ligado, cuzão? Posso rima de verdade, mano, eu trago a confusão Ele ganhou do Jaya, semana passada eu ganhei a edição E na semana passada, fala quem ganhou de você Pra você a resposta é Dereck, pra você é JP Você sabe que você também é meu saco de pancada Você me ganhou uma vez, tudo bem, se essa é gays Eu volto com a minha zime não dá nada Você falou que a rima dele é um saco de vacilo Que ele é da um quilo, eu não entendi, ó meu camarada Você vai perder tua bola e vai botar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma tonelada Você vai se fuder, rima que não é mana Você vai na passada que é espinha, mas eu desmela pete Mas que você parte pra estrada da semana E você é foda, bota o verso Porque é rima do meu desigora O que é de sete, mata esse moleque Se eu sou de sete, o que você vai bater agora? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow, mano, que eu inovei E sabe que agora eu já arroba no pano Você é o MC da semana, só que eu cheguei pra ser o MC do ano Sabe por que eu tô duelando? O tempo demorou, só de ele chegou Então para de fazer assim, eu te respeitei Se você não me respeita, eu te faço a caô Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses que você faz flow 2021 e 2022 eu fui o Gold O MC do ano eu já sou Por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 22, 23 Peraí que é o MC do ano seguinte Eu é o MC do ano seguinte 2021, 22, 23 Não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima Com certeza, mandando com sensatez Você fala mano que você é o Gold Eu não entendi, eu sou cria da leste Você pode ser o Gold que é o bode Porque vai perder pra um MC que é quebra da peste Não, nada a ver No firma das todas ele vai se foder Porque a sua agenda é pronta Ela é ponta do meu lado do teu JP Isso que eu pude perceber Mas com esse card você é delinquente A vida do pão, vem o chão Pois eu sou do pateta que estou na minha frente Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Em meu slow HD Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Da hora que é aqui em cima Vários quer julgar Você vê quem é quem nesse momento Meu parceiro agora eu tenho pra trocar Você falou que tinha rima guardada pra mim Então pode mandar Ano passado nós fizemos história E paramos pra esperar você chegar E será que eu cheguei? Será que eu mostrei o assunto? Ano passado fez história Eu também acho que eu fiz junto Na verdade irmão Que eu faço rima de improvisação Hoje é que rispão, que rispão Eu trouxe o leito pro Magrão Da hora Essa aí é histórica Mas meu parceiro Você mandar ela aqui Só é uma rima alegórica Então da hora Pode crer Fizemos história Nós tudo junto Mas nessa eu já nasci você E amasse você É o Zao no mundo É o Zao no mundo Eu também não sou Ou eu tô fora Aí é Macrão Que a base é rima Então eu faço na hora Sabe por que que eu faço minha rima E na sua mente eu vou entrar Então sinto o poder do amor Quando ele decide matar O Atom pode ser mortal Então cuidado quando se ama Meu parceiro Porque a vida não é comédia E muito menos filme de drama Desse jeito Vou mudar minha vida com rap Você falou que era só o Adão El Vem com nós Se prepara pro Flash Sem maldade tá fudido Fudida tá perdendo Aí correu comigo Seu irmão Sem maldade é freguês Magrão da postura perdeu Fala na sua vez Não Acabou rapaz Não perdi na postura Nem você tem alguém A humildade, eu não falei na vez do meu parceiro Mas aqui é um gigante, mas valei acima aqui do terceiro Tá bom, tá bom, sem maldade perder a esperança Muito obrigado por todos os barulhos para o Direito França Sem maldade, a conversão me falta Sem a porra do kit, você teria nada O que é esse tipo? Não me leva mal, óbvio nada começou Os cara tão errando, mas quem não pode errar sou eu Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisor É afinal e nós já tamo acirrado Do outro lado, o cantinho e o prato Eu já tô ligado Se não aguenta, cê junta com ele Porque contra ele, geralmente, você é amassado Tudo bem, ele não ganha o do Prado, cês sabem que cê vai perder Cês sabem que não tem como você ganhar, porque nessa batida eu vou acabar com você Eu ganhei cinco meses do Cante, eu provei que eu sou um MC de nível Se é só pro Prado que ele perde, se ele se juntar comigo, nós é imbatível E agora, você morreu, não mandei quatro, parceiro, eu mandei três Foda-se, isso que cê disse, vai ficar com o vice, né meu camarada Você chamou o cara pra tentar ganhar batalha, eu, seu próprio parceiro, tá te dando carteirada Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, porque você é o MC comum O Prado falou, tá 5 a 0 pra mim enquanto Cante, não se foge pra ficar 5 a 1 Perder é normal, olha o meu nível e olha a distância É aquela famosa frase, maldito homem que não reconhece a própria significância Calma, essa nem é a rima, essa nem é a rima, nem é a rima Se não pode com ele, junte-se a ele Quando eu rimo é finitinho, só não se esqueça que você nunca pode comigo Então será semana que vem, junte-se a mim Vou negar seu convite, porque você é placo, não tem técnica, não respeita o beat Então agora eu vou mostrando que eu poderia me juntar com ele, porque não tem limite Aquela não era rima, aquela não era rima, as ideias desse louco Então manda sua rima, parceiro, esforça o seu plano que eu mando de troco Vocês não tão rimando nada, com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla não deu a carteirada, eu tô na caminhada pra encher minha carteira Você é desqualificado, você já provou que cê tá atrasado Sou um dos melhores por sempre ganhar do Cante, você é um merda por sempre perder pro Prado Por sempre perder pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Vou me dar do Prado, vou brigar do Cante, mas cadê meu obrigado pela BD há seis anos Mas você vê como que você é um bosta, eu tenho uma resposta que abaixa sua moral Hoje pra mim você vai perder, não vai ser a primeira vez, porque você nem é meu rival Só que pra mim você é um arrombado, jogou do nada no meio da R.A.P. Tudo bem, aquela já passou, mas vai ter esse ano, nós tira ele e importa o JP Aê! O que é que meu fã não é grande? O que é que meu fã não é grande? O que é que meu fã não é grande? Desculpa meu mano, enquanto eu tô queimando eu me torno fantástico Esse cara se garante só com o título do passado Que eu saiba quem ganhou, foi Cante na entrada Cê tá ligado que eu tô te batendo Você é o MVP, o maior fácil não perdendo Toda vez, cê sabe o que cê vai apanhar Cê acha que eu decoro, se ponha no seu lugar Cê tá ligado, se acostuma Nas sete anos que nem vai rimar, não ganhou uma porra nenhuma Fala frota, eu faço a improvisação Eu vou matar o Cante, eu junto vou matar o Magrão Ô JP, cê vai ter outra missão Abandone esses comédia e fecha com meu Magrão Aê! Assim você vai fazer fri Aí a gente divide o prêmio de MVP Só que agora, você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo, tu vai morrer querendo Em cima da batida Essa sua rima aí foi perseguida Cê ouviu o verso? Tá de partida Se junta com eles, é mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e faz atenção Porque o fomenta só falou Só ganhou de mim quando você me forjou Cadê a melhor rima? Tô esperando e faz atenção Porque sabe que ela nunca vem do Magrão Por isso que cê pede Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Espera ela do fomente A gente não espera ela do fomente A gente é nova era Nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SB, mas te falta disposição Vem chamada, chorando, sou incompetente Eu aluguei um triflex na sua mente Cê não alugou porra nenhuma Porque a rima que cê mandou Nenhuma delas era sua Tendi seu homem que reconhece a significância Que tocante Agora entendi porque é significante Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada Tamo junto Até nóis Falou